Quem é dinheiro com a internet, só vem, só vem que vocês vão aprender. E eu quero começar essa palestra com um negócio muito maluco, que é uma coisa chamada oportunidade. Eu não sei se vocês acreditam em oportunidade tanto quanto eu, mas eu sou um cara que sou muito ligado nisso. A minha palestra era pra ser nove e meia da noite no aplicativo e acabaram mudando pra esse horário aqui. Então tem pouca gente assistindo, ó. Mas são poucas pessoas assistindo, mas eu espero que tenha muita mudança. Beleza? Minha voz tá ok? Vocês estão ouvindo legal? Maravilha! Então vamos lá. Quero ensinar pra vocês como ganhar dinheiro na internet sem precisar ser famoso. Eu tenho quase certeza que poucas pessoas me conhecem aqui, eu não sou famoso, mas eu posso dizer pra vocês que há dois anos todo o dinheiro que eu ganho vem da internet. Vem do meu canal no YouTube, vem das minhas mídias digitais. E olha que eu sou um cara que nem sou muito famoso na própria internet. A diferença é como eu me posiciono e como eu me vendo pra toda essa galera. E o que eu vou ensinar pra vocês aqui, talvez diferente de 99% da Campus Party, não tem nada de inovador, não tem nada do outro mundo, mas tem técnicas e pontos de vista que se você soubesse, e que vem lá de trás, talvez vocês hoje estivessem monetizando as suas redes de uma forma diferente. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Maravilha! Então eu vou prometer três coisas pra vocês, e podem me cobrar no final da palestra caso eu não consiga entregar. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é mudar sua visão sobre monetização digital. Como que a galera que trabalha com internet realmente ganha esse dinheiro e consegue se monetizar? Talvez esse seja um mistério tão grande que eu conheço pessoas que têm mais de um milhão de seguidores no YouTube e não conseguem ganhar mais de dois mil reais por mês. E eu conheço pessoas que com 500 inscritos no canal do YouTube deles, hoje já conseguem pagar todas as contas. E eu acho que esse é o grande segredo. Então, mudar a sua visão sobre monetização digital é o que vai te fazer ganhar dinheiro. Eu também quero que vocês se sintam mal. Eu quero que vocês saiam daqui pensando, puta merda, como fui trouxa. Como eu deixei todo esse tempo passar pra começar a ganhar dinheiro. E esse sentimento não é ruim. Pelo contrário, é um sentimento ótimo. Porque quando você se sente mal, você tá se propondo a mudar a sua condição atual. Então, eu quero que todo mundo chore comigo quando eu começar a passar as dicas e vocês fiquem, putz, como eu fui burro. Então, segura aí na cadeira. E a terceira coisa é te ajudar a sair da sua zona de conforto. Eu falo que a vida se resume a duas coisas apenas. Zona de conforto e metas. Quando você sai da sua zona de conforto e cumpre suas metas, você alcança qualquer coisa. O problema, e eu tenho certeza, é que vocês aqui talvez não tenham uma estratégia bem definida. E talvez tentem querer ganhar dinheiro sem se esforçar muito. E talvez esse seja o ponto principal do porquê que vocês não têm sucesso. Muitas pessoas se esforçam demais, mas não ganham muito dinheiro. Imagina um garim, o cara que limpa lá a rua, o cara trabalha pra caramba, o cara se compromete, pensa no bem dos outros, mas não necessariamente porque o cara tá fora da zona de conforto dele, quer dizer que ele ganha muito dinheiro. Então, estratégia mais movimento. Sair dessa inércia e sair disso que faz com que você fique paralisado hoje. E aí eu quero dar um bônus, que é uma dica que vai fazer você realmente ganhar dinheiro. Eu sou um cara que sou totalmente contra essas coisas de empreendedorismo de palco, empreendedorismo enquanto religião. Muito pelo contrário, eu sou um cara que gosta de preto no branco. Ó, é isso aqui que você tem que fazer, é assim que você tem que trabalhar pra conseguir alcançar os seus objetivos. Então, eu vou mostrar isso pra vocês, certo? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Rafael Arte, certo? Eu sou coach de influenciadores. Alguém já ouviu isso? Alguém que é coach de influenciadores? Já ouviu? Ah, então. É, porque você me conhece. Eu sou hoje um dos únicos caras, talvez se não o único, que se especializou em dar coach pra grandes influenciadores digitais. Então, hoje na plataforma do YouTube, dos 10 maiores youtubers, influenciadores digitais, criadores de conteúdo, pra oito deles, ou eu já dei consultoria, ou eu dou mentoria, ou eu dou uma dica, ou o cara, quando tá sem dinheiro, liga lá pra mim e fala, Rafa, me ajuda aqui a monetizar minha rede. Então, eu já trabalhei com vários gigantes influenciadores. Eu não posso falar aqui, porque muitos deles não permitem. Mas até o final da palestra, eu vou dar o exemplo de algum deles. Eu sou palestrante empresarial, justamente levando pras empresas esse meio dos influenciadores, né? Catetizando os caras, ensinando os caras a trabalhar dentro do YouTube, dentro do Instagram, dentro do Facebook, como gerar campanhas engajadas utilizando esses influenciadores. Eu também sou gerente de projetos digitais. Eu desenho todo o projeto de marketing pras marcas, quando o assunto é influenciador digital. Eles me passam um briefing, eu escolho o influenciador. Eu falo como ele vai fazer, quando ele vai fazer, onde ele vai fazer, e no final a gente paga ele. Então, se você é um cara do YouTube, eu sou um bom amigo pra você. Porque com certeza, quando eu te ligar, eu tô te levando a alguma campanha. E por fim, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal. Há oito anos eu estudo aí comportamento humano, a forma como a gente se relaciona. E foi muito de estudar o meu comportamento humano, que eu entendi como acionar certos gatilhos nas pessoas, pra que eu consiga monetizar o meu conteúdo. E isso é muito maluco, né? Estude o ser humano, que você vai saber como fazer ele te apoiar numa causa. E poucas pessoas pensam nisso. Quando você faz uma negociação, quando você fecha um job, você tá fazendo isso com uma pessoa. Então é importante que você conheça as pessoas mais a fundo. E eu tenho um canal chamado Homem à Mudança. Hoje, dentro do nicho de desenvolvimento pessoal, é o maior canal do YouTube. Tem 42 mil pessoas somente. É um canal pequenininho, muito amoroso. Só que o bacana é que, desde que eu tinha 500 inscritos, eu já ganhava dinheiro com o meu canal no YouTube. A minha primeira palestra foi vendida quando eu tinha 500 inscritos no meu canal no YouTube. Hoje, eu tenho um Instagram com 2 mil seguidores e eu consigo cobrar um post tão caro quanto alguém que tem 100 mil seguidores. Por quê? Porque eu sei trabalhar, eu sei quem é o meu nicho, eu sei quem é o impacto e eu sei como eu impacto essa galera. Bacana? Então, o número não quer dizer nada. Não sei se vocês leem e-mail e mensagem. Saiu uma reportagem sobre micro influenciadores e eu fui um dos entrevistados. Justamente falando isso. Que hoje tem canais que tem poucos inscritos, mas que conseguem monetizar de uma forma interessante. Então, se a sua desculpa aqui hoje é Ah, eu não sou conhecido, eu não tenho o número certo de inscritos, o meu canal é pequenininho, pare com isso. Porque essa não é a questão. O problema não é, de fato, o seu canal. E talvez a sua passividade perante isso. Certo? Então, vamos lá. É uma pergunta simples e básica. E talvez vocês nunca tenham pensado O que é ser famoso? O que faz uma pessoa ser famosa? E aí começa a grande diferenciação. Uma pessoa para ser famosa, ela simplesmente tem que ser uma pessoa lembrada. Se as pessoas lembram dela, consequentemente, essa pessoa é famosa. Certo? Vamos supor que você tem um amigo, ele fez uma festa de aniversário, convidou uma outra pessoa e não convidou você. Aí todo mundo vai falar Pô, aquele cara está famoso, hein? Foi chamado para fazer aniversário. Ou seja, ele está sendo lembrado. E lembrado por algo. E talvez esse seja o ponto importante. Então, ser famoso é basicamente ser lembrado, ser reconhecido por aquilo e oferecer algo em troca. Se você é lembrado, provavelmente você é lembrado por algo que você fez. Seja algo bom, seja algo ruim. E essa pessoa, para ter feito isso, ela tem que ter oferecido algo. Vamos pegar uma atriz famosa, a Cleopidas. Ela é lembrada por várias pessoas, é reconhecida por ser uma atriz e uma linda mulher, e ela oferece algo para que as pessoas sigam ela. Seja entretenimento, seja poesia, seja diversas outras coisas. Então, a questão aqui é, e é muito importante que vocês parem e pensem, pelo que vocês são lembrados. Se eu chegar para cinco amigos de vocês e pedir uma referência sobre um cara que cria um conteúdo bacana ou um cara que tem um site legal, será que esse seu amigo vai lembrar de você? Será que esse seu amigo vai te recomendar? E agora a questão é, se nem o seu amigo lembra de você, como é que você vai ganhar dinheiro? Como é que as marcas vão te encontrar? Como é que você vai monetizar as suas redes? Então, ser lembrado é importante. Agora, a questão não é você ser lembrado por todos. É simples. Você tem que ser lembrado por quem tem dinheiro, que é o cara que vai te pagar. Então, já fiquem com isso em mente. Pelo que eu posso ser lembrado? O que eu posso oferecer para essas pessoas? E como eu vou ser reconhecido por isso? Agora, a questão é, independente se você é um criador de conteúdo, se você é um prestador de serviço, ou se você é apenas um curioso aqui, a minha pergunta é, o que vocês oferecem para as pessoas? Pelo que as pessoas te lembram? E será que você consegue entregar algo para essas pessoas? Pensem um pouco nisso. E se a resposta demorar mais de 5 segundos, provavelmente você tem um déficit ali. E é ali onde a gente tem que atacar, certo? Pessoal, palestrante também soa. Eu sou gordinho barbudo, então, não ligue para isso, por favor. Então, a minha questão aqui é, o que você tem feito? No que você tem trabalhado? Como você tem buscado se destacar das outras pessoas? Ou será que vocês apenas continuam postando? Continuam esperando que algo venha para vocês? Espera que a vida se realize? O que vocês têm feito para realmente ser lembrado por alguém? Se eu perguntar para pessoas que não são seus amigos da Campus Party e mostrar a foto de vocês aqui, será que eles vão lembrar de você? Será que eles vão ter uma... Puta, esse cara aqui, eu vi ele fazendo alguma coisa. Eu vi esse cara conversando com um monte de gente. Eu vi essa pessoa fazendo tal coisa. Será que elas vão lembrar de vocês? E esse é um pré-requisito básico. E aqui tem um outro ponto que é muito importante. As suas desculpas não te dão dinheiro. Então, não seja um colecionador de desculpas da economia que está difícil, de você não estar conseguindo trabalho, se você está muito cansado, se você está com sono. As suas desculpas nunca vão te dar dinheiro. E a pergunta é... Quantas dessas desculpas vocês usam hoje? Para várias pessoas, antes de começar aqui a palestra, inclusive para a Aline, eu perguntei, por que você não ganha dinheiro ainda? Por que você não ganha o quanto você gostaria ainda? Reflitam aí com vocês mesmos. Tenho certeza que na hora vocês vão pensar alguma desculpa. Eu não sou preparado o suficiente, eu não tenho inglês avançado, eu não consigo emprego faz seis meses, eu ainda não fiz um curso XYZ. Sim ou não? Quem aqui não tem desculpa nenhuma? Levanta a mão para mim. Ninguém levantou. Então todo mundo tem desculpa, até eu mesmo tenho. Então é importante que vocês pensem que já que a desculpa não te dá dinheiro, o que dá? E aí é o segredo. E isso aqui não tem nada de inovador, tá, gente? Isso aqui é o básico do básico da interação social, da questão de como você trabalha as suas redes. E aqui eu falo que é uma cilada, Bino. Nossa, melhorou. Porque muita gente vem aqui nessa palestra e pensa que, pô, eu vou aprender uma fórmula mágica ali, alguma sacada genial que ele vai me dar, algo que ele vai falar que vai abrir a minha mente, quando na verdade a gente vai trabalhar conceitos tão simples que talvez vocês tenham esquecido. E eu reforço isso aqui, eu falo sempre isso nas minhas palestras, para que ninguém pense que é especial, tá? Ninguém aqui é especial. Nós somos a soma do esforço que a gente aplica na nossa vida. E aqui vem uma outra pergunta. Será que vocês estão se esforçando o suficiente? Será que vocês estão buscando aquilo que vocês querem da forma exata? Então, é uma grande cilada isso aqui, porque, na verdade, eu vou só explicar aquilo que vocês já sabem e, na verdade, talvez vocês não lembrem. E a pergunta máxima aqui é, quem são vocês na fila do pão? Pergunta simples. Quem são vocês? O que vocês fazem exatamente hoje? Eu sou coach palestrante, atuo com influenciadores digitais, eu sou um influenciador digital, eu ofereço um público nichado, determinado segmento, determinada idade, determinada classe social, então eu sei quem eu sou. E quando eu converso com as pessoas, o business sai naturalmente porque elas já entendem a minha proposta. E talvez isso seja algo que vocês não tenham percebido. Quando a gente fala assim, pô, diz aí, três qualidades suas e três defeitos, e aí você trava, não sabe responder, isso já é um grande problema porque mostra que você não se conhece. E se você não se conhece, como que você vai oferecer isso para as pessoas? Então, saiba se definir. Você é o quê? É um designer? Você é um programador? Programador do quê? Por onde você ataca? Tem gente que eu pergunto assim, você é programador do quê? O cara fala, ah, eu programo um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco... Não, cara, eu não quero saber o que você programa pouco em pouco. Eu quero saber do que você é bom e do que você pode oferecer para mim. Então, anotem isso e façam essa reflexão. Quem são vocês na fila do pão? Hoje, pessoas, influenciadores digitais, todo mundo é commodity, todo mundo é igual nessa porra. O que diferencia você do seu outro cara, do seu amigo, é justamente quem você é. E se você não sabe se identificar com isso, dificilmente você vai conseguir ser lembrado. O que você oferece de forma clara? Quais são os seus serviços? No que você é bom? Qual a solução você entrega para as pessoas? Ah, eu tenho... Eu vivo as pessoas falando assim, ó... Ah, eu tenho um blogzinho, eu tenho um carro no YouTube. É dificilmente eu vejo alguém falando assim, pô, eu tenho o maior canal do Brasil em entretenimento para crianças usando animação 3D. Puta, você está entregando aquilo que você faz de forma clara. E se eu sou uma pessoa que estou precisando resolver alguma coisa e você me entrega isso de forma clara, naturalmente, eu já quero os seus serviços. ou eu vou te recomendar para alguém que precisa também desses serviços. Então, saibam ser claros. Saibam quem vocês são, saibam ser claros e, por fim, saibam o porquê vocês merecem o meu dinheiro. Por que eu devo contratar vocês? O que eu vou ganhar tendo vocês na minha equipe? E essa é uma grande merda porque ninguém sabe responder isso direito. Eu sei que a crise está aí, eu sei que é difícil eu conseguir emprego, só que toda vez que eu sempre quis algo, um emprego principalmente, eu sempre consegui. As promoções que eu procurei, eu sempre consegui. Porque eu soube me definir e eu soube mostrar para as pessoas isso e, principalmente, eu sei mostrar a solução que as pessoas querem. Então, muitas vezes, por que as pessoas não conseguem emprego? Isso é meio maluco. Porque elas querem ser contratadas, não porque elas querem ser uma solução para a empresa. Vocês entendem a diferença? Ser uma solução é completamente diferente de você querer estar lá ou querer fazer algo. Se você desenvolve site, é merda, né? Eu vou lá no Fiverr e contrato alguém que faz site, talvez muito melhor do que vocês e mais barato. Então, por que eu deveria contratar você aqui no Brasil? Pagar mais caro? Ter mais dor de cabeça? Ou você me entrega a solução de forma clara e precisa, ou se não, não adianta nada. de todos esses questionamentos que eu já fiz aqui. Sendo bem sincero, levanta a mão pra mim. Quantos aqui já pensaram a respeito disso? Levanta a mão. Tipo, nem 10% daqui. E das pessoas que pensaram nisso tudo, alguém conseguiu responder todas essas perguntas? Levanta a mão. Ele lá. Deixa eu te fazer uma pergunta e você só berra pra mim. hoje, você parece ser um cara bacana ali, deve estar ganhando dinheiro, tá bem de vida. Quando você soube responder essas perguntas e as coisas ficaram mais claras pra você, você conseguiu não só ganhar mais dinheiro, mas se projetar melhor? Conseguiu? Maravilha! Era difícil antes, né? E aí, quando você respondeu que também é um processo difícil, você conseguiu se projetar. E pra quem tá com dúvida nisso, deixa eu falar uma coisa. Eu sou coach. Se vocês quiserem, a gente conversa depois daqui, faz uma sessão e eu ajudo vocês a responderem todas essas perguntas. Tá vendo? Eu sou uma solução. Pode ter certeza que se eu não brincasse com isso aqui, várias pessoas depois daqui viriam me procurar e falar Rafa, eu quero um coach seu. Eu quero que você me ajude a responder isso. Eu quero ser tão famoso quanto tal cara que você já atendeu. Eu tô oferecendo a solução pra vocês no meio da palestra. então vocês tem que oferecer a solução no meio do seu dia a dia e quando você negocia e se apresenta pra alguém. Bacana? Legal? Então, eu vou fazer algumas perguntinhas rápidas. Quem quiser tirar foto aí, anotar essas perguntas pra responder depois, vai ser bem útil pra vocês. então, é o seguinte, qual é a minha garantia? Se eu quiser contratar os seus serviços hoje, qual a garantia que eu tenho que você vai me entregar algo bom, algo no cronograma certo e algo de forma assertiva? Alguém que oferece serviço pra alguém mostra essa garantia pras pessoas? E garantia não é devolver o dinheiro não, tá? Não é devolver o dinheiro. Garantia é. Como eu, eu, contratante, posso saber que você vai me entregar algo bom, bacana e no momento certo? E eu pensei isso lá no começo. Então, se você for na página do Facebook do Homem é Mudança, eu tenho quase 200 recomendações e 5 estrelas. Pá! Vocês aqui podem muito bem entrar lá e dar uma estrela lá na minha página do Facebook e fuder o meu score. Mas por enquanto não tem. Por enquanto são 205 estrelas. E aí quando o cara fala assim, pô Rafa, mas será que você é bom? Eu falo aqui, ó. Aqui, ó irmão, pode ver. Tá aqui, ó. Se quiser me ferrar, pode me ferrar, mas ó, tá aqui, pra você ver. E aí no fim o cara vai lá e coloca mais 5 estrelas de novo. Porque eu tô mostrando pra ele que eu tenho o know-how e a minha garantia são as pessoas que já passaram pela minha vida. E aí talvez pro seu job você tenha que pensar em algo diferente. Tá? O que você vai me entregar que não seja óbvio? Você faz site? Eu sei, um site eu vou receber. Mas o que eu vou receber além daquilo que não é óbvio? Vou dar um exemplo de mim. Cara, a partir do momento que você tá comigo, que você é o meu aluno, que você é meu mentorado, além de aprender comigo, você vai ter acesso a minha rede de network de pessoas influentes, famosas, políticos, milhares de pessoas. E eu vou te oferecer isso. Quando você precisar de uma ajuda minha, talvez eu não te ajude. Mas algum amigo meu vai te ajudar. Opa, diferente. Eu tô oferecendo algo que não é óbvio. Algo que talvez ninguém mais ofereça. Pô, Rafa, por que a gente vai chamar você pra palestrar aqui? Sendo que existem milhões de gurus que falam sobre como ganhar dinheiro. Sabe o que eu vou entregar aqui que não é óbvio? Eu vou entregar o que eu faço. As perguntas que eu utilizo. A forma que eu trabalho. Eu tô te entregando tudo aqui. Isso eu tô mostrando e não é óbvio. Porque todo mundo tem medo de falar de dinheiro. Todo mundo tem medo de falar quanto ganha. Quem aqui fala abertamente pras pessoas quanto ganha de dinheiro? Levanta a mão aí. É, uma aqui. Quem mais? Ali, outro. Mas tem que ganhar alguma coisa pra poder falar, né? Senão você vai falar que não ganhou nada. As pessoas têm muito medo do dinheiro. O dinheiro é um tabu. E quando o dinheiro é um tabu, você não ganha ele. Sabe aquele lance? Ai, quanto será que vale o meu trabalho? Ai, quanto será que custa? Quanto que eu posso me valorar? Né? As pessoas têm muito medo disso. Eu falo pra vocês. uma consultoria de coach comigo é quatro mil reais. Quatro pau pra fazer uma consultoria comigo. Cara, eu não tenho vergonha não. O cara pergunta, eu falo. O cara fala, Rafa, eu tenho dinheiro maravilha. Uma hora você vai ter. Isso não é vergonha pra ninguém, entendeu? Então, o que você pode entregar que não seja óbvio? Pense nisso. Por que eu devo confiar em você? E aqui é diferente daquilo que, qual é a garantia que eu tenho? O por que eu posso confiar em você chama empatia. Uma pessoa confia em você quando você tem empatia pelas pessoas. E você só tem empatia quando você conversa com as pessoas. E você só tem empatia quando além de conversar com as pessoas, vocês expõem um ponto fraco de vocês. Certo? Quer ver eu gerar empatia agora com vocês? E eu vou contar uma coisa que é verdade, tá? Há dois anos atrás, eu perdi um relacionamento porque eu não tinha dinheiro pra comprar um pão pra minha namorada. E ela me deixou, tá? Ela não tava errada, ela tava certa, eu não conseguia fornecer pra ela aquilo que ela merecia. E nessa época eu entrei numa depressão tão forte que eu quase me suicidei. Isso foi muito complicado pra mim. Então, naquela época dinheiro era um tabu muito grande. Por falta de ter dinheiro eu não tinha alguém que me amasse. Maluco isso, né? E foi justamente por causa dessa depressão que eu tive e depois se vocês entram no meu canal e assistem os vídeos lá que vocês vão saber foi quando eu cheguei no fundo do poço no dia que eu quase me matei mas só que eu sou gordo eu falei antes eu vou tomar um sorvete eu fui até o McDonald's peguei um sorvete tava tomando ele e andando aqui eu me deparei com uma estante de livro da Saraiva e lá tinha livro sobre desenvolvimento pessoal tá? perdão, isso não foi há dois anos não foi há quatro e aí eu peguei aqueles livros de desenvolvimento pessoal comecei a ler e por incrível que pareça eu senti tanta raiva daquele conteúdo raso que eu prometi pra mim mesmo que eu ia mudar aquilo e ia criar um conteúdo que realmente ajudasse as pessoas e isso fez com que eu saísse da depressão e quando eu comecei a ajudar as pessoas elas começaram a me pagar por isso foi aí que eu comecei a me projetar mais ainda então se há pouco tempo atrás eu não tinha dinheiro nenhum hoje, graças a esse trabalho eu consigo ter minha casa consigo ter meu carro pago todas as contas da minha família minha irmã ela tem um sobrinhozinho eu dou dinheiro pra ela pra bancar não tem um problema dinheiro não é tabu pra mim eu ganho pra gastar mesmo então eu era um fodido há pouco tempo atrás a Campus Party me ajudou muito eu aprendi a desenvolver as minhas skills de business aqui na Campus Party certo? então eu era um fodido total cara, não tinha dinheiro pra nada então se hoje vocês estão numa situação parecida é fácil resolver sair da zona de conforto e colocar metas na sua vida qual vai ser o seu over delivery? o que você vai entregar a mais do que aquilo que as pessoas contratam? e esse é o grande segredo o over delivery gera uma coisa que é muito forte e poucas pessoas sabem chamado recomendação o cara pediu um site pra você você faz um site só que você entrega um ano pro cara de manutenção nesse site você pode ter certeza que quando alguém perguntar pra ele você conhece alguém que faz site essa pessoa vai te recomendar tá? e o último bônus e que é básico é o seguinte será que você é profissional mesmo? se você quer vender alguma coisa será que você tem cartas de vendas? será que você tem cartão de visitas? será que você tem um site bacana? será que você tem depoimento dos seus clientes? será que quando eu peço alguma coisa pra você você me manda um organograma daquilo que você vai fazer? será que você me manda opções de pacote? será que você é profissional mesmo? ou você tá de brincadeira ainda? porque se você não se comportar como um profissional me desculpa cara aí você não vai ganhar dinheiro mesmo tá? e talvez esse seja o grande problema do pessoal que é freelancer pede pra um freelancer quanto que você cobra pra fazer tal coisa o cara manda pelo whatsapp ó 300 reais aí não tem como cara pô eu vou te contratar manda uma proposta pra mim depois manda um contratinho pra eu assinar e aí sim eu vou querer fazer isso quando eu comecei a me relacionar com as marcas cara eu mandava um portfólio meu uma carta de apresentação e muito mais um plano de ação eu estudava a marca por duas semanas e mandava pra marca um plano de ação de publicidade comigo o cara só lia gostava ah beleza e aprovava e a gente fazia a campanha tá? então eu já mostrava pro cara tudo aquilo que eu ia fazer e como a gente ia fazer e aí o cara fala bom o cara tem aqui o portfólio recomendação plano de ação tudo certinho a única coisa que me resta é dar dinheiro pra ele e aí ele fechava isso certo? e agora? né? depois eu falo essa porrada de merda pra vocês e vocês refletirem sobre isso pense formule e planeje-se pensem no speech que vocês vão dar comecem a entender como você conversar com uma pessoa naturalmente e falar aquilo que você faz falar quanto que você cobra por isso e falar como que você pode solucionar né? então quando eu começo a conversar com uma pessoa naturalmente eu faço três coisas eu conto a história da minha vida pra essa pessoa eu conto como eu trabalho qual é o meu trabalho e eu pergunto pra ela como que a gente consegue fazer alguma coisa juntos então o cara começa pô cara primeira vez na campus party pô primeira vez eu falo pô bacana cara eu sou campuseiro há seis anos sabia disso? e depois de quatro anos sendo campuseiro sendo voluntário aqui na campus party eu decidi que eu queria ser palestrante aí sabe o que eu fiz? eu conheci o Tunico que é o presidente da campus party num evento né? a gente tava tomando uma cerveja tal aí eu apresentei pro Tunico conversei com ele e aí eu falei pô Tunico eu queria a chance de palestrar na campus party e essa história é verdade tá? e ele falou assim pô Rafa bacana mas por que eu devo te chamar como palestrante? aí eu contei a história da minha vida pra ele como a campus party mudou a minha vida ele falou beleza Rafa na próxima campus eu vou falar pras meninas te colocarem como palestrante eu falei assim Tunico pô muito bacana muito obrigado aí por dar essa oportunidade deixa eu te fazer uma pergunta eu tenho um projetinho que eu queria fazer na campus party será que eu consigo? ele falou assim pô você tem um projeto que projeto é esse? aí eu falei assim um projeto chamado campus party mudou a minha vida alguém já ouviu desse projeto? quem que ouviu ele? foi da campus party 10 não? bacana é um projeto onde as pessoas mandavam depoimentos de como a campus party mudou a vida delas aí eu fui apresentei pras meninas de conteúdo elas gostaram e aí eu virei curador digital da campus party ou seja conheci o cara numa festa contei sobre a minha história contei sobre o que eu faço porque eu sou palestrante e apresentei pra ele uma forma de trabalhar junto e hoje eu tô aqui sendo palestrante curador da campus party e ajudando vocês então isso é tão simples básico e besta que talvez isso seja o toque que vocês precisam conversar com pessoas é conversar sobre business sobre aquilo que vocês fazem e como vocês podem ajudar elas tá indo? vamos ver maravilha e agora é só hora de atacar gente e isso aqui é o que faz você ganhar dinheiro chama disciplina quantos e-mails você vai mandar por dia pra pessoas e pra empresas oferecendo o seu serviço pra quantos eventos como a campus party você vai por ano pra falar sobre quem você é e aquilo que você faz quantos contatos novos você vai buscar daqui tem uma premissa que eu falo muito que é o seguinte todo evento que eu vou eu tenho que conhecer cinco pessoas fantásticas e dessas cinco pessoas fantásticas eu tenho que fazer com ela alguma negociação seja um vídeo seja um post no youtube seja um texto eu tenho que fazer alguma coisa com essas cinco pessoas e quando eu faço essa pessoa lembra sempre de mim e pode ter certeza que por ter feito algo junto com ela ela sempre vai me recomendar e lembrar do que eu faço tá e aqui vem uma métrica interessante quantos não vocês querem receber esse ano quantos não você querem receber esse mês certo eu particularmente ano passado bati a meta de 500 não recebido pra propostas que eu enviava esse ano aqui eu já bati 750 o meu objetivo é bater mil não até o fim do ano e aí você fala assim porra você é maluco mil não e aqui vem um conceito interessante muitas pessoas pensam que o não é uma negativa quando na verdade o não é a construção do sim quanto mais não você recebe mais próximo do sim você tá já ouviram falar disso? quem já ouviu falar disso? maravilha maravilha então a coisa maluca a gente luta pra conseguir o não porque pra conseguir o não você tem que ter oferecido você tem que ter se aventurado você tem que ter saído da sua zona de conforto e aí você vai recebendo não, 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 não e aí quando você recebe o sim você fala puta, já recebi o sim que merda olha a inversão de lógica quanto mais não eu receber melhor e aí quando você recebe o sim você fala puta, mas dessa vez eu só ouvi 12 não eu só ouvi 8 não eu só ouvi 7 não então coloque uma métrica de quantos não você recebe e aí você manda um e-mail vamos supor e o cara não responde vai fazendo follow up até o cara te xingar de filha da puta cara, eu não quero opa, maravilha esse é o não aí você anota lá porque enquanto o cara não falar não você continua no jogo e aí você vai tentando vai tentando vai tentando até você conseguir e no fim disso tudo é básico o que você tem aprendido com os seus não como que você pode monetizar esses vários não que você recebeu e aí quando você trabalha nesse sentido ou seja mandar muito e-mail buscar receber vários não conhecer muita gente certo e depois entender o que você aprendeu com tudo isso desculpa você vai conseguir ser famoso para as pessoas que importam para você então eu vou mostrar aqui rapidinho um modelo que eu criei de autoconhecimento para quando a gente fala de questão comercial cria testa no mercado aprimora simples e fácil cria algo que solucione um problema ou supra uma necessidade criar sites eu estou usando isso aqui porque tem muito desenvolvedor criar site não soluciona problema nenhum agora criar plataformas digitais que entregam que integram pet shops a donos de cachorros e fazer com que isso mostre para o dono do cachorro que o cachorro dele está sendo bem cuidado é uma solução vender pão por vender pão beleza agora vender um pão fitness que tem 12 fibras e que antes do que é uma solução um café um real o starbucks te vende uma solução coloca um logo aqui e cobra 12 reais de você o branding a marca tudo isso soluciona algo você quer ser descolado você compra o starbucks certo então pense em coisas que solucionem problemas não em serviços que você apenas entrega certo testa no mercado oferece isso para todo mundo sabe quando eu sei que uma proposta comercial está boa quando eu tento vender para minha mãe e ela fala pô faz sentido minha mãe nunca quis um site mas a partir do momento que mostrando para ela o quão bacana é um site e ela queira comprar isso de mim deu certo funciona né então pense num produto e tente vender para todo mundo venda para o mendigo venda sabe uma coisa que eu amo quando eu pego para viajar tem aquelas pessoas que entregam um livrinho assim lá no aeroporto esse livrinho aqui é para ajudar minha faculdade alguém já viu isso? essas pessoas elas vêm me entregar esse livro para que eu ajude elas na faculdade eu falo antes de falar isso senta aqui deixa eu te falar uma coisa eu tenho um canal no youtube que é sobre desenvolvimento eu começo a vender para o cara o meu projeto e no final das contas a gente está falando do meu projeto não do projeto dele para testemunha de Jeová então puta porque eu já tentei vender cara não é brincadeira ele vem falar comigo lá puta a palavra eu falo não pera um pouquinho deixa eu te mostrar um negócio para você aí eu já tiro o flip chart já vou mostrando para o cara e aí na hora que o cara fala pô realmente faz sentido faz sentido o que você está falando maravilha porque vender é entregar algo para alguém que não quer aquilo porque se o cara já quer não é venda é atendimento não é verdade? já pensaram nisso? se o cara quer aquilo você não está vendendo você está atendendo ele agora vender é entregar algo para uma pessoa que não quer aquilo beleza? e por fim como que você pode aprimorar isso? como que os não estão te ajudando? tem uma técnica que eu gosto muito e que me fez converter várias coisas que é o seguinte eu tentei vender algo para o cara aí o cara fala assim não Rafa não quero opa não quero eu falo tá bom beleza beleza aí eu fecho tudo e falo assim seguinte já não vou mais tentar te vender nada já passou deixa eu te fazer uma pergunta por que você não comprou de mim? aí o cara fala assim ai Rafa o preço o preço estava muito caro é só o preço? é só o preço então tá bom eu vou baixar o preço agora aí eu baixava o preço e o cara já não tinha mais o porquê não comprar entende? não que vocês precisem fazer isso mas pergunte para as pessoas o porquê que elas não querem comprar de você e dinheiro nunca é desculpa ai eu não tenho dinheiro isso é sempre mentira tá? isso é tanto mentira que existe uma coisa chamada crédito e a pessoa compra aqui no crédito parcela em 24 vezes mas compra então tenta descobrir aonde que tá errado o seu speech aonde que tá faltando algo pra realmente aquela pessoa comprar e por isso vários coaches não conseguem vender nada eu vejo milhares de coaches aí não vendem nada por quê? porque o cara não entrega uma solução mudança de vida por mudança de vida foda-se, né? agora mudar de vida pra você ganhar dinheiro é uma outra história e aí os caras compram comigo tá? então a questão aqui é justamente essa não é ser famoso tá? mas conhecer as pessoas certas e onde que vocês conhecem? daqui os influenciadores digitais que eu virei coach eu conheci aqui as pessoas que o meu sócio eu tenho um curso que chama Mindset do Sucesso é um curso sobre mentalidade mudança de mentalidade custa 47 reais ele já bateu o rol da fama na monetize não sei se vocês conhecem isso aí eu tenho mais de mil alunos tal, tal, tal meu sócio eu conheci aqui eu abri uma escola online em desenvolvimento pessoal com aulas toda semana hangout papapá meu sócio eu conheci aqui eu comecei a desenvolver o meu método de coach testando de graça com pessoas daqui da campus party agora a pergunta é quantas pessoas novas vocês já conheceram nessa edição e aí por fim e é o básico e a gente volta tudo pra isso de novo é qual é a sua desculpa qual é a sua desculpa pra você não sair daqui agora sentar no computador e mandar 100 e-mails fazer uma carta de venda pegar isso mandar transformar perguntar nem que você tenha que fazer de graça faça de graça pra alguém mas use isso como seu portfólio e aí sim você vai conseguir ter autoridade aí sim você vai ser reconhecido por algo bacana e aí sim você vai conseguir realmente monetizar isso e sabe por que que eu sei que dá certo? porque na campus party de São Paulo eu fiz essa palestra na campus party de Brasília eu fiz essa palestra e no dia seguinte não foi uma nem duas mas cinco seis pessoas me procuraram falando Rafael mandei de ontem pra hoje vinte quinze e-mails e fechei um job eu conversei com pessoas que eu já tinha conversado antes e não fecharam comigo e conversei de novo estruturado oferecendo as coisas da forma que você falou aqui e deu certo então façam isso hoje à noite eu tenho certeza que vocês vão conseguir converter todos esses pontos beleza? então aqui estão as redes sociais vocês procuram Rafael Arte ou o Alia Mudança em qualquer lugar aí tenho certeza que vocês vão aprender bastante conhecer e gente vamos ganhar dinheiro de forma simples mas com muito esforço quer mandar e-mail conversar e se apresentar muito obrigado pessoal e-mail 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri